Olá, meus amigos, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer a parte de cima de um biquíni. Eu vou fazer essa parte de cima do biquíni para combinar com esse último vestido que eu fiz, que pode ser usado como vestido ou como saída de praia. No caso, eu vou usá-lo como saída de praia, então, eu vou fazer a parte de cima do biquíni combinando com ele. Posteriormente, eu vou ensinar a fazer a calcinha também, mas hoje a nossa aula vai ser da parte de cima do biquíni. Pra essa aula, eu comprei novamente a Charme Natural da Círculo, tá? Ela vem com 396 metros, a sugestão de agulha aqui é de 2,5 a 3, porém, eu vou usar a minha de 3 mesmo. Ela é 100% algodão, eu acredito que esse novelo pese mais ou menos umas 150 gramas, tá? A cor dela é a Natural 0020. Nós vamos precisar também de um parzinho de bojo pra gente fazer. Aqui, eu já furei o meu, tá? Eu furei um pra vocês verem. Eu usei pra furar esse furadorzinho aqui, ele custa muito baratinho, paguei acho que R$3,50. A numeração dele aqui é a de, deixa eu ver se eu enxergo aqui, número 3, tá? Você vai forçando aqui, ó, e ele vai furando. Aí, eu coloquei esse daqui por cima e fiz as marcações, olha, eu vou mostrar pra vocês. É só fazer assim, ó, com a mão mesmo, ó, não precisa nada embaixo. Ele já vai soltando, ó, ele já vai abrindo aqui, tá vendo? Ele já fica, ó, a partinha que saiu aqui. É muito fácil, se você não tiver, pode furá-lo com uma agulha mais fina. Mas, e depois eu vou ensinar também a fazer o acabamento aqui pra colocar o bojo nele, tá bom? Então, nós vamos precisar do parzinho de bojo. Eu, na realidade, eu tinha comprado esse aqui, gente. Mas, como eu pedi pelo WhatsApp, quando eu fui pegar, eu paguei e vim embora. Olha, que eu cheguei, que eu vi que é um modelinho diferente, ó, tá vendo? Não gostei. Então, eu peguei de um biquíni que eu já tinha aqui, ó. Esse aqui já é usadinho, e um biquininho meio velho que eu tinha. Eu abri a parte de baixo e tirei o bojo. Eu vou usar a agulha, né, como eu já falei, de três milímetros. Nós vamos precisar da tesourinha, né? Esse furadorzinho aqui, se vocês não tiverem, pode usar uma agulhinha mais fina. E vamos lá, vamos nós a obra, que Deus nos ajude, faça com que tudo dê certo, né? Que não tenha nenhuma falha na videoaula. Gente, eu fiz aqui, ó, uma tabelinha de tamanhos, pra vocês terem uma ideia. Depois, conforme for confeccionando, eu vou explicando. No tamanho P, a gente começa fazendo 17 correntinhas, e nós vamos trabalhar aproximadamente seis carreiras. De seis a sete, vamos supor assim. O tamanho M, a gente vai começar confeccionando 20 correntinhas, e nós vamos fazer aproximadamente de sete a oito carreiras. Isso depende muito do bojo que você vai utilizar. No tamanho G, nós vamos começar fazendo 23 correntinhas, com nove a dez carreiras, pra confeccionar, né, o bojo. E no GG, nós vamos começar a fazer 26 correntinhas, com onze carreiras, tá? Então, aqui eu vou começar a explicar pra vocês o meu G. Eu vou fazer o tamanho G, vou começar com 23 correntinhas, e depois vocês vão vendo ao decorrer do vídeo, como aplicar nos demais tamanhos, tá bom? Então, pra começar o nosso bojo, nós vamos começar com a laçadinha inicial. E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou fazer o meu no tamanho G, com 23 correntinhas eu começo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as 23 aqui, e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 23 correntinhas, agora eu conto assim, olha. Não aqui tá na agulha. A próxima eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu dou a laçadinha na agulha, volto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer um pontinho alto pra cada correntinha que eu fiz aqui. Esse bojo que eu vou ensinar, ele é bem simples. Eu gosto dele porque ele fica bem fechadinho. E eu vou fazer aqui meus pontos altos, até chegar aqui nessa correntinha que eu comecei. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui, ó, na última correntinha, eu faço um pontinho alto. E aqui, no total, nós vamos ter que ter 20 correntinhas, tá? Agora, a gente vai fazer a curvinha pra subir. Então, aqui dentro dessa última correntinha, eu já tenho um ponto alto. Eu coloco mais um e mais um. Eu vou ficar com três pontinhos altos. Faço duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, volto nesse mesmo buraquinho aqui, coloco mais três pontos altos. Um, dois, e três. E agora, aqui, ó, pra cada pontinho que eu fiz do lado de cá, eu vou ter desse outro lado. Então, é um pontinho alto. E já vou escondendo minha linha aqui, ó. Já vou pegando na correntinha que ficou, e vou fazendo um pontinho alto. E aqui, nós vamos ter que ter um total também, sem contar esses daqui que nós fizemos na curva, 20 pontos altos. Na realidade, aqui, nós vamos ter que ter com esses dois que nós fizemos de aumento, 22, tá? Do lado de cá também, pra ser mais exata, né? Eu vou fazer o meu aqui, ó, com cada pontinho aqui, eu pego e faço um pontinho alto. E aí, depois eu volto com vocês. Olha, aqui, eu tô fazendo o meu vigésimo primeiro ponto. E não pode esquecer das três correntinhas que nós começamos aqui. Pego aqui, ó, na primeira correntinha, e termino com um pontinho alto. O meu trabalhinho vai ficar assim. Agora, aqui, eu subo três correntinhas. Dou a voltinha, né? E aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, só que eu vou pegar nessa correntinha de trás aqui, pra ele ficar com relevinho no desenho dele, tá bom? Então, aqui, ó, é ponto alto sobre ponto alto. Ó, sempre pegando na laçadinha de trás aqui, ó, tá? Normalmente, a gente pega aqui, né, ó? Mas, isso, a gente vai pegar lá atrás, pra ele ficar esse relevinho aqui, ó. Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu chegar lá na viradinha, eu volto com vocês, tá bom? A hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, ó, pra fazer a curvinha, eu volto com vocês. Olha, eu fiz aqui todos os 22 pontos, tá? Todos os picos por trás. Fiz o último pontinho aqui. Agora, eu cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Vou dar minha laçadinha na agulha. Dentro da correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. E agora, do lado de cá, eu vou totalizar 24 pontos altos, e eu vou ter que ter os 24 pro lado de cá também. Faço duas correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. E faço dois pontinhos altos. Esse é o nosso aumento. Laçadinha na agulha, agora eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho já, ó. Pego por trás e continuo tudo igual. Um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. Deixa eu posicionar minha câmera aqui, que tá um pouquinho alta, peraí. Agora, eu acho que tá melhor. Ó, vou pegando, ó, tá vendo? Sempre na laçadinha de trás, pontinho por pontinho. Ó, e assim eu vou fazer até chegar lá na ponta aí, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no meu último pontinho, tá? Não posso esquecer de pegar o pontinho das correntinhas aqui. E terminei a minha segunda carreira, tá? Desse lado tá ficando assim, ó. E desse lado tá ficando com esse relevo que pode ser usado dos dois lados do jeito que você quiser. Subo aqui três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha. E agora, pegando também na correntinha de trás, ponto alto sobre ponto alto. Olha, sempre na correntinha de trás. Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá na viradinha, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês, que é o aumento. Já fiz aqui, ó, nós vamos ter que ter aqui vinte e quatro pontos, mais dois que nós vamos colocar aqui dentro nessa carreira, vai ser vinte e seis pontos. Então, eu venho aqui, ó, no espacinho das duas correntinhas e coloco mais dois pontinhos altos. Um, dois. Novamente, faço duas correntinhas. Dentro do espacinho, eu coloco mais dois pontos altos. E vou seguir aqui, ponto alto em cima de ponto alto, pegos na laçadinha de trás do biquíni, tendo que ter a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro. Aqui, gente, que eu vou dar a explicação pra vocês. Aqui, olha, eu comecei com vinte e três correntinhas. No tamanho P, vocês colocam dezessete correntinhas aqui. No M, vocês começam com vinte correntinhas e o procedimento é normal. Conto as correntinhas, na quinta correntinha eu começo a fazer os pontos altos. No G, que é o meu aqui, eu coloquei vinte e três correntinhas. E no GG, vocês podem colocar vinte e seis ou até um pouquinho mais, se o busto for muito grande, tá bom? E a quantidade de carreiras que eu falo pra vocês são aqui, ó. Aqui eu fiz uma, duas, três. O meu vão ser nove carreiras. Então, aqui vai ser tudo igual. Dois pontinhos altos dentro do intervalinho das correntinhas. Duas correntinhas, mais dois pontinhos altos. E segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Sempre contando, gente, pra ver se um lado está igual com o número de pontos do outro, pro seu bojo não ficar torto. Eu vou fazer a minha aqui até chegar lá embaixo. Vou fazer a próxima carreira com vocês, pra que não tenha dúvidas, tá? E depois eu volto com vocês, quando eu fizer seis carreiras, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficaria o tamanho P com o número de carreiras, né? Não com o número de correntinhas que a gente começa com menos. Mas eu vou mostrar pra vocês com seis carreiras, com sete carreiras e com a minha que é de nove carreiras. E depois eu vou medir no meu bojo, se precisar, eu faço mais uma carreira. Tudo isso, gente, vai depender do bojo que você tem, do tamanho, né? O certo é você ir fazendo as carreiras e vai medindo, né? No bojo, pra ver que tamanho que fica bom pra vocês, ó. Batendo papo, batendo papo, eu acabei a carreira aqui, ó. Não esquecendo das correntinhas aqui, que eu também tô pegando por trás, essa, ó. A última. Subo três correntinhas. Dou a minha viradinha no trabalhinho. Vou pegando, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Se vocês quiserem um trabalho mais fechadinho, usa a agulha de dois e meio, tá bom? Que eu acho que não tem necessidade, mas às vezes a pessoa gosta de um trabalhinho mais fechado. Então, usa a de dois e meio. Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá na viradinha de novo, aí depois eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 26 pontos altos, um em cima do outro. E nessa carreira nós vamos ter que ter 28 pontos. Então, eu venho aqui, ó, faço mais dois dentro do espacinho de duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. Volto aqui no mesmo lugarzinho e faço mais dois pontinhos altos. Então, eu fiquei com um total aqui, ó, de 28 pontos. Agora, eu venho aqui e vou trabalhar pontinho alto em cima de pontinho alto, sempre pegando na correntinha de trás. Se você não quiser, não precisa, tá? Isso é apenas um detalhe do ponto, né, que, ó, tá vendo? Ele fica sempre com uma saliência aqui, tanto de um lado quanto do outro, ó. Eu acho que dá um charme todo especial, mas se você não quiser fazer, pega o pontinho normal. O pontinho normal que eu digo é aqui, ó, tá? Pega as duas laçadinhas. Então, gente, agora aqui eu vou fazer até a sexta carreira. Eu volto pra mostrar pra vocês o tamanho, mais ou menos, que fica da parte de baixo, né, com seis carreiras. Pra vocês terem uma noção de tamanho. Aí, depois, quando eu tiver na sétima carreira, eu volto também pra mostrar. E a minha eu vou fazer com nove carreiras, tá? Já, já eu volto com vocês, então. Olha, eu voltei aqui pra mostrar com sete carreiras como que ficou, tá? Eu vou fazer o restante aqui, depois eu volto pra ensinar vocês a colocar o bojo. Olha, gente, essa parte aqui já está praticamente pronta. Eu fiz a lateral aqui, ó. Eu queria uma lateral grossa aqui, tá? Então, eu fui, eu fiz a lateral, fui diminuindo. Deixei um tanto de fio aqui pra depois experimentar as duas partes e ver se dá pra amarrar legal. Se não der, a gente faz mais um pouco. Tá? Aqui, ó. Como fica bonito por dentro, ó. O acabamento fica bem legal. Tá vendo? E não necessita de costurar, não necessita de nada. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a outra parte. Bom, gente, aqui tá o bojo furado. Esse aqui é outro bojo, hoje eu fui comprar correndo um. Porque aquele outro que a moça tinha me passado, não deu certo. Então, aqui, ó, é a parte de baixo. Eu vou começar pela parte de baixo, já furei ele. Vou puxar aqui, ó. E vou dar o meu nozinho. Inicial, ó. Dois nozinhos pra ficar bem firme. E essa linha que eu vou escondendo. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Então, vamos lá. Já dei o meu nozinho, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar a linha, vou fazer um ponto. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto. Tá? Vou pro outro buraquinho aqui, ó. Faço de novo dois pontos. Um. Dois. Essa é a parte mais chatinha, viu, gente, de fazer. Vem aqui no outro. Essa linhinha entrou aqui, não era pra ela entrar. E é pra ela ficar aqui atrás, pra eu segurar ela, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Venho no próximo buraquinho. E faço um. Ou, mas essa linhinha tá me atrapalhando. Só um minuto. Essa, eu acho, é a parte, assim, digamos, mais chatinha de fazer do biquíni, né? Então, vamos lá. Mas, também vale a pena, porque fica muito bonito, ó. Introduzo minha agulha aqui, puxo. Faço um ponto. Volto aqui. Puxo. Faço outro ponto. Eu vou fazer dois pontinhos. Em cada buraquinho do bojo, ó. Vou buraquinho por buraquinho. E faço, ó. Agora, aqui, eu quero ensinar o canto, porque o restante é tudo igual. Aqui no canto, eu faço dois desse lado. Vou fazer um aqui no meio. E dois aqui, ó. Tudo no mesmo buraquinho. Então, eu vou fazer no canto cinco pontos. Ó. Tá? Então, em todo canto, eu faço igual a esse daí que eu fiz. E nos demais, eu faço dois pontinhos, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Aqui no outro canto, dois de um lado. Um no meio, dois do outro. Aqui também, ó. Dois, um e dois. São cinco pontinhos em cada canto. Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu chegar lá no outro cantinho, eu volto de novo com vocês. Porque assim, não fica nenhuma dúvida, né, gente? E aqui, ó. E aqui, ó. É tudo repetição. São dois pontos. Em cada buraquinho. Puxa bem, tá? Pra não ficar repuxada essa parte. E eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no bico, tá? Na parte de cima aqui, ó. Aqui é igual. Dois pontos. Um aqui no meio. Puxo bem, ó. Pra não dobrar o bico. E dois aqui do lado. Tá? Aqui ficou. Depois eu vou cortar. Então, é isso aí, gente. Eu vou fazer aqui. Aí, depois eu venho mostrar pra vocês aqui como que eu faço o arremate dele pra terminar. Último cantinho. Olha, gente. Tô chegando aqui no final. Vem aqui, ó. Na correntinha. Vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou fechar com baixíssimo. Aqui eu não vou cortar a linha, tá? Eu vou deixar a linha aqui na espera. E o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos posicionar... A parte que foi confeccionada em crochê. E com o auxílio de alguns alfinetes, a gente vai prender essas partes assim, ó. Pra que não ande na hora da gente juntar uma parte à outra, ó. Então, eu vou acertando bem aqui, ó. Coloco alguns alfinetes pra que fique bem firminho, ó. Aqui embaixo também. E você vai colocando o que você achar assim que for necessário pra que a sua peça fique bem firme, ó. E você vai colocando... Prontinho, que já tá bom. Tá? E agora aqui, gente... Opa, esqueci de... Arrematar essa parte aqui, ó. Deixa eu arrematar aqui. E... Coloco novamente o meu alfinete aqui. Aqui eu posso cortar um pedaço dessa linha, né? Pra não ficar muito grande. Cortei a linha aqui, ó. Agora eu já coloco ela aqui pra dentro. Tá? E aqui, ó. Aonde eu deixei de espera, ó. Tá vendo aqui? Foi aonde eu terminei o bojo. E agora, gente, eu vou trabalhar com a agulha de 2,5, tá? Ó. Se você quiser trabalhar com a de 3, não tem problema nenhum, tá? Então, é aqui, ó. Aqui tá o bojo, né? A parte de baixo do bojo. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui na frente. Vou passar a minha agulha lá naquele... Aonde tá a linha de espera e vou puxar, tá? Venho aqui, eu faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Pego tanto na frente quanto atrás. E faço um pontinho baixo. Também, ó. Aqui tem que pegar os dois... As duas partes, tá, gente? E faço um pontinho baixo. Gente, perdoa o barulho. É que eu já falei que eu tô com reforma. E o pintor tá pintando minhas janelas com o compressor. Então, se vocês verem um barulhinho no fundo, é daqui de casa mesmo. Então, olha, gente. Eu vou pegando os dois lados, ó. E vou puxando e vou fazendo um pontinho baixo. Unindo a parte do bustier ao bojo. Vocês viram como é facinho? Não precisa costurar. Não precisa... Se você tiver a máquina e quiser passar a máquina aqui, também pode, tá? Mas não... Do jeito que eu tô ensinando aqui, não tem necessidade, eu acho. Eu queria ter arrumado um bojo branco, mas não consegui. Então, aqui, ó. A gente vai pegando. Gente, hoje tá difícil. Tem marceneiro, tem pintor. Mas vamos que vamos, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. E o cantinho aqui, ó, gente. Bem no cantinho, ó. Puxo e faço um pontinho baixo. Essa linha aqui, a gente vai por aqui dentro, ó. Tá escondendo. Vocês viram que com os alfinetes não tem perigo nenhum. Não corre. Não sai fora, ó. E vai subindo aqui, ó. Pontinho com pontinho, ó. Fazendo pontinhos baixos, ó. Mesmo que não dê certo de pegar o pontinho de lá com o da frente, gente, aqui não tem problema, tá? Aqui é só pra fazer a união mesmo da parte do bustier com a parte do, com o bojo. E assim, ó, a gente vai contornando a volta toda, tá? Pegando sempre as duas partes, ó. E olha como que fica por dentro. Fica um acabamento perfeito, né? E aqui a gente vai fazendo. Não esquecendo de pegar as duas partes, tá, gente? Ó. Passa a agulha de um lado, ó. Passa a agulha do outro. Puxa e faz um pontinho baixo, ó. Tem bastante gente que passa na máquina, né? Também fica bom. Eu tenho máquina, mas eu resolvi ensinar vocês assim, porque tem bastante gente que não tem, né? E às vezes fala, ah, não vou fazer porque eu não tenho máquina. Então, não tem desculpa de não fazer. E aqui também, se vocês acharem muito difícil fazer com a agulha, com a própria agulha de crochê, pode costurar também com a agulha de tapeceiro, né? Fica bom também. Aqui na ponta, ó. A gente faz dois pontinhos no mesmo buraquinho, tá? Pra ele não repuxar. E vamos fazendo aqui os pontinhos baixos, tá bom, gente? Eu vou terminar aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Olha, aqui, a gente tá na parte de baixo, tá? Aqui tem aqueles pontos altos, né? Então, em cada ponto alto aqui, ó. A gente faz dois pontinhos baixos. Sempre pegando os dois lados. Gente, cheguei aqui no finalzinho, ó. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz pra começar. Puxo e fecho com baixíssimo. Olha como que ficou. Aqui eu já posso tirar os alfinetes. E, gente, olha, fica perfeitinho. Olha por dentro. O acabamento fica bonito, bem apresentável. Fica bem firme, tá? Agora, a gente vai fazer esse acabamentinho aqui, ó. Eu acabei aqui, né? Com baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto. Três pontinhos altos. Pulo. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, ó. Eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente. Laçadinha na agulha, volto na mesma correntinha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto na mesma correntinha e faço um pontinho alto. Pulo uma, duas. Na terceira, eu venho aqui e fecho com um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Faço um pontinho alto. Outro pontinho alto. Daí, eu conto aqui, ó. Uma, duas, três. Venho bem aqui no cantinho. Puxo e fecho com um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer pela volta toda, olha. Três. Volto aqui na mesma correntinha que eu levantei as três correntinhas. Faço três pontinhos. Conto um, dois, três. Venho aqui no terceiro e faço um pontinho baixo. E assim, a gente vai fazer pela volta toda, ó. Até chegar mais ou menos aqui, assim, ó, do lado de cá. Porque daí, nós vamos unir as duas partes, tá? Nós vamos unir aqui. Até eu comecei aqui errado, não é desse lado. Eu vou desmanchar e vou começar, vou arrematar a linha e vou começar daqui pra lá, que é pra juntar aqui, tá? Gente, vocês me desculpem, tá? É que eu esqueci aqui da união, então, eu arrematei a minha linha aqui, ó, cortei. Agora, eu vou começar a fazer daqui pra cima, ó, porque daí eu dou a volta aqui, venho aqui e vou arrematar segurando esses daqui. Daí, eu vou contar direitinho quantos pontos foram aqui, aí eu volto com vocês. Bom, gente, eu contei aqui, olha, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Na oitava correntinha, introduzi a minha agulha, puxei aqui. Vou dar o meu nozinho inicial aqui, vou pôr minha linha aqui já pra ir arrematando. Vou introduzir minha agulha, vou puxar, vou fazer três correntinhas. E aqui, ó, no mesmo lugarzinho, eu volto e faço mais dois pontos altos. Tá? Venho aqui, conto uma, duas na terceira, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no mesmo... Na mesma correntinha, faço mais dois pontos altos, conto um, dois, três, na terceira, introduzo minha agulha e fecho com um ponto baixo. Subo três correntinhas, venho aqui, faço mais dois pontos altos. Conto uma, duas, na terceira, correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Três correntinhas, faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Conto uma, duas, na terceira, eu faço mais um ponto baixo. Olha como que vai ficando o detalhe. Três correntinhas, laçadinha na agulha, faço mais dois pontos altos. Conto uma, duas, na terceira, correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer toda a volta... Até chegar naquele lugarzinho que eu deixei lá sem fazer. Até chegar aqui, ó. A hora que eu chego aqui... Um, dois, três. Eu volto com vocês pra ensinar, juntar uma parte na outra, tá bom? Bom, gente, cheguei aqui na pontinha, ó, tá? Aqui pra terminar, eu fiz as três correntinhas, os dois pontos altos. Agora, eu pego a outra parte aqui, ó, tá? Venho na pontinha aqui também. Ó, vem aqui na pontinha, entro aqui, ó, onde tá o espacinho das três correntinhas, puxo, fecho com baixíssimo. Pulo, pulo uma, duas, três, venho aqui e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, faço mais dois pontinhos altos aqui no mesmo lugarzinho. Fiz o primeiro e fiz o segundo. Pego esse outro lado aqui, ó, tem as correntinhas aqui, introduzo a agulha, puxo, fecho com baixíssimo. Ponto aqui, um, dois, três, introduzo minha agulha aqui e fecho com um ponto baixo. Três correntinhas. Mais dois pontinhos altos. Venho lá do outro lado, ó, no espacinho das correntinhas, introduzo a agulha, puxo, fecho com baixíssimo. Venho aqui, ó, aonde eu comecei, vou puxar e fechar com baixíssimo. A união fica assim, ó. Deixa eu arrematar aqui, que eu já posso cortar minha linha e vou arrematar. Assim, vocês veem, olha que bonitinho que fica a emendinha, fica um pontinho dentro do outro, ó. Fica bem fechadinho aqui, tá? Não fica muito aberto. E fica bem bacana. Agora aqui, eu puxo essa linha aqui por trás. E vou arrematando ela aqui por trás, ó. Bom, gente, as linhas devidamente cortadas, arrematadas. Agora, nós vamos fazer as laterais, tá? Essa lateral, eu comecei aqui e trabalhei desse jeito até aqui, tá? Essa lateral, nós vamos trabalhar ela aqui por dentro, ó. Nós vamos pegar pra começar os pontos aqui e subir até aqui. Só que agora, nós vamos trabalhar assim. Essa aqui, eu peguei aqui, tá? E essa aqui, agora, a gente vai fazer assim pra ficar os pontos iguais. Então, eu vou aqui, ó, bem no cantinho, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar a minha linha. Vou dar o meu nozinho inicial. E aqui, gente, eu vou levantar 15 pontos altos. Um ao lado do outro, como eu fiz do outro lado, ó. Então, vamos lá. Faço três correntinhas inicial. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Introduzo minha agulha aqui, ó. E puxo o outro ponto alto. Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. E assim, a gente vai fazendo um pontinho alto ao lado do outro, ó. Até eu ter meus 15 pontos altos. Aí, eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, fiz meus 15 pontinhos, tá? Agora, aqui, ó, a gente se certifica de que ficou os dois, olha. Iguaizinhos, tá? Tá certinho o tamanho. Agora, aqui, ó, eu levanto três correntinhas, né? Acabei aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro meu trabalhinho. E agora, eu vou levantar ponto alto em cima de ponto alto, ó. Venho aqui no próximo, contando já as correntinhas como ponto alto, vou ficar com 15 pontos altos aqui também. Por enquanto, a gente não vai começar a fazer as diminuições, só na próxima carreira. E eu vou fazer meus 15 pontos aqui, e depois eu volto com vocês. Ó. Fiz meus... Meu décimo terceiro ponto. Décimo quarto ponto. E o décimo quinto ponto, não pode esquecer das correntinhas aqui, ó. Pra parte de baixo, fica retinha. Então, aqui, ó. Eu trabalhei 15 pontos aqui, daqui pra cá, e voltei com 15 pontos. Agora, nós vamos nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer uma diminuição lá na pontinha. Subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. Aqui, tudo normal, ponto alto sobre ponto alto, ó. E eu vou trabalhar assim... Por toda essa carreira, e deixando as correntinhas aqui sem fazer o ponto alto. Eu vou fazer a minha que até chegar mais ou menos aqui, aí eu volto com vocês. Estou terminando aqui minha carreirinha, ó. Tá faltando três pontinhos, dois pontos altos e as correntinhas pra eu fazer. Então, eu faço nesse pontinho alto. E no último pontinho alto aqui, ó. Nas correntinhas aqui, eu não vou trabalhar, tá? Eu vou deixar sem fazer. Então, aqui eu vou ficar com 14 pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze pontos. Eu diminui um. Vou subir três correntinhas aqui. Vou virar o meu trabalhinho. E aqui é ponto alto sobre ponto alto. Aqui é normal, ó. Agora, a gente vai caminhar pra parte de baixo do busto. Do bustier. Aqui tudo na mão. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar agora uma carreira. Normal. E uma carreira com a diminuição de um ponto lá, quando a gente volta. Então, aqui, ó. Eu continuei com 14 pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E agora, aqui, eu vou fazer igual aquela carreira de diminuição. Eu vou trabalhar a carreira toda. Quando chegar na correntinha, eu não faço o ponto alto em cima da correntinha. Então, eu diminuo um ponto. E a gente vai trabalhar assim, uma carreira assim, uma carreira não, tá? Vamos lá. Até o finalzinho dessa. Pra vocês entenderem bem, ó. E ele vai dando uma leve diminuída no tamanho. E aqui, gente, cada um faz o tamanho que quiser, tá? Eu queria um tamanhinho mais grosso. Pra amarrar nas costas, porque eu não gosto muito daqueles fininhos. Então, aqui, ó. Eu tenho o ponto alto e as correntinhas. Eu trabalho no pontinho alto só. As correntinhas, eu deixo sem trabalhar. Três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E nessa carreira que eu volto... Da parte de cima pra parte de baixo... São os pontos altos normais. Não tem diminuição nenhuma. E a gente vai caminhando. Agora, aqui, ó. Como essa aqui é a parte de baixo, trabalhando normal. E aqui são as correntinhas, ó. Tá? Pego aqui na correntinha. E faço meu pontinho alto. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar... Até o ponto alto. A correntinha, novamente, a gente deixa sem fazer. Vamos lá. Viro o meu trabalhinho aqui, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. E eu vou trabalhar até o ponto alto. A correntinha, novamente, eu deixo sem fazer. Ó, aqui sobrou o ponto alto e a correntinha. Eu trabalho o pontinho alto. E não trabalho as correntinhas. Então, ó. Ele já vai dando uma leve diminuída aqui do lado, ó. Deixa eu pôr esse daqui pra vocês verem. Olha, vai ficando bem... Vai ficando bem sutil a diminuição, tá vendo? Até que eu cheguei aqui com três. Aqui, ó. Com três pontinhos. Daí, fiz dois e continuei fazendo dois, dois, dois pra amarrar. Tá? Eu ainda não provei em mim, não sei. Porque não tem como você provar sem ele tá pronto, né? Então, eu nem arrematei ali. Agora aqui, ó. Que a gente vai, de novo, voltar da parte de cima pra parte de baixo. Pontinho alto em cima de pontinho alto sem diminuição. Então, vamos lá. Aqui, o segundo pontinho. Vamos fazendo pontinho sobre pontinho. A hora que eu estiver chegando lá, eu volto. Então, aqui, ó. Quando eu começo da parte de cima pra baixo, eu não faço diminuição. Eu só faço quando eu começo da parte de baixo pra cima. Eu deixo essa correntinha sem fazer. Tá bom? Aqui, ó. Tudo normal. E a correntinha aqui de baixo, a gente pega também. Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Agora aqui é ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no último ponto alto. E deixo a correntinha sem fazer. Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto. Tô chegando aqui, ó. No finalzinho. Aqui é o ponto alto e aqui são as correntinhas. Trabalho o pontinho alto. E a correntinha eu deixo sem fazer. Três correntinhas. Viro. E agora eu preencho todos os pontos altos. Até chegar lá na parte... Na parte de baixo, gente. Tem hora que a cabeça da gente não funciona. Então, aqui, ó. Não é mal. O próximo que a gente voltar, a gente trabalha até o último ponto alto, não trabalha a correntinha. E assim a gente vai fazendo. E a hora que eu chegar com três pontinhos aqui, eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu tô quase terminando aqui o outro lado, ó. Ficou direitinho um com o outro, tá? Aqui, ó. Eu tô nos quatro pontinhos. Agora, eu subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Vou trabalhar o segundo ponto alto, né? Vou ficar com dois. E aqui, três. Como essa é a parte de cima, o aumento fica aqui, a diminuição fica aqui. Então, eu não trabalho essa correntinha. Subo três. Viro. Nessa, eu trabalho tudo. A correntinha, que é a parte de baixo. Subo três correntinhas. Viro. Agora, eu vou trabalhar só dois pontinhos altos. Nessa, a correntinha, eu fico sem trabalhar. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, viro. Venho aqui, ó. Da laçadinha, eu vou trabalhar dois pontinhos altos. Três, de novo. Laçadinha na agulha, viro aqui, ó. E eu vou trabalhar assim. Essa é a parte que a gente vai amarrar também, né? Então, a gente deixa ela bem fininha. Se você quiser, ao invés de fazer essa parte grossa aqui, que nem eu fiz, faz só duas aqui. Igual assim, ó. Fica um cordãozinho pra você amarrar direto. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. A mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Sempre assim, ó. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. E faço o... O pontinho alto, ó. Eu vou fazer o que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei um pedaço de linha aqui. No caso de precisar fazer mais, eu faço mais. Se precisar diminuir, eu desmancho. E depois eu corto a linha, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer a minha aqui. No mesmo tamanho que eu fiz aquele lá. Aí, depois a gente vai voltar pra fazer o cordãozinho pra amarrar no pescoço. E vai ser igual esse daqui. Mas eu vou voltar e eu vou ensinar direitinho pra vocês... Pra ninguém ficar com dúvidas, tá bom? Olha como que vai ficando. Gente, vai ficar um conjunto muito bonito, né? Pensou na praia? Saída e o biquíni igual? Pode até fazer o chapéu. Eu tenho videoaula. Tem um chapéu que eu fiz pra mim aqui também. No meu canal. Gente, mais uma vez, reforçando. Pedindo a quem não é inscrito. Por favor, se inscreva aí no meu canal. Dá uma forcinha pra mim, tá? Ativa o sininho. Assim o YouTube avisa vocês. Quando eu postar nova videoaula. E não esqueça aí, deixa um like pra mim. Um joinha. Isso ajuda muito a gente a crescer no canal e a... É um incentivo também pra gente continuar fazendo videoaula pra vocês, né? Tá bom? Eu vou acabar o meu aqui. Aí, depois eu volto pra ensinar a fazer a corrinha pra amarrar aqui em cima. Pra gente amarrar no pescoço, tá bom? Bom, gente. Acabei os dois lados. Agora, a gente vai pegar bem aqui, ó. Bem nesse meinho aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar a linha. E vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho bem forte, que aqui não vai aparecer. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho do lado, no pontinho ao lado. E vou fazer um pontinho alto. É igual o que a gente fez ali atrás, ó. Três correntinhas. Viro o trabalhinho. E meu cordãozinho vai ser assim. Se você quiser fazer um cordão de correntinhas e voltar fazendo pontinhos baixos, também pode, tá? O meu vou fazer assim pra combinar com a parte de trás. E aí, ó, a gente vai subindo, vai fazendo... Tá torto aqui, gente. Eu preciso desmanchar, eu peguei errado. Mas é praticamente isso, tá? A gente vai... A gente vai... Vai subindo até uma... Nossa, olha que torto que eu peguei. Onde eu tô? Com a cabeça eu vou desmanchar aqui. Gente, por favor, me perdoem. Eu falei bem no meinho, mas eu mesma... Não fiz bem no meinho, ó. Então, começando aqui. Agora sim. Agora tá bem aqui no meinho, tá vendo? Não fica torto, fica feio. Então, agora a gente sobe, ó. Vira. E vai fazendo. Se você não quiser virar, tem aquele outro jeito que eu ensino também, ó. Três correntinhas, agora eu vou ter que virar. Laçadinha na agulha, vem aqui e faz. Então, você faz assim, ó. Três, laçadinha na agulha, vem aqui, pega nos dois aqui também, ó. Pode ser feito assim também, se você não quiser ficar virando, ó. Três, laçadinha na agulha, vem aqui nessas duas laçadinhas e... Também pode ser assim, fica igual também lá, ó. Aqui ele fica mais um, tá vendo? Tipo uma argolinha mesmo, que ele já fica... Ele fica uma argolinha também, mas não tão assim, ó. E eu vou fazer assim, pra combinar aqui com a parte de trás que eu vou amarrar o meu biquíni. Então, gente, isso a gente faz dos dois lados, tá? E aí, vocês fazem uma... Um tanto que dê, que você vê que dê pra amarrar no pescoço, dê pra formar um lacinho bem bonito atrás. E agora, a gente vai ver... Depois eu continuo aqui, eu vou ensinar vocês a fazer um arrematinho aqui em volta, tá? Olha, gente, aqui, ó, nessa parte que vai atrás pra amarrar, eu fiz 15 elos desse daqui, ó, tá? Cheguei aqui no finalzinho, arrematei. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, pra não ficar essa linha pendurada, eu venho aqui, puxo, e faço mais um arrematinho aqui, ó, tá? Agora, eu venho aqui, vou descendo essa linha, ó. Vem até esse pontinho aqui, aqui de novo, eu dou um nozinho, puxo bem isso aqui, tá vendo? Ele fica bem arredondadinho. E agora, aqui, ó, eu corto a minha linha bem na pontinha. Olha, olha como que fica. Não arremate nem aparece, tá? Então, aqui, eu coloquei 15 de cada lado. Aqui também, aqui, eu já arrematei. E no pescoço, pra mim, olha, pra dar um lacinho legal, tal, eu coloquei 35 elinhos desse daqui, tá? Aí, vocês, o ideal é vocês fazerem e medirem. Então, fiz uma florzinha, que eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou pregar, talvez, com uma perolinha só de um lado. Depois, eu vou fazer também pra colocar no vestido, tá? Isso aqui é muito facinho de fazer, depois eu ensino vocês também. Pra formar o joguinho, né? E na calcinha também, depois eu vou fazer, pra dizer que os três são conjuntinhos, tá bom? Agora, a gente vai pros arremates finais aqui, ó. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Porque ele fica bem acabadinho aqui. Eu vou fazer porque eu quero, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Logo aonde eu comecei. Vou puxar a minha linha. Vou dar um nozinho bem firme. Tá? Já vou deixar a minha linha aqui, pra esconder. Vou vir no mesmo lugar que eu fiz o nozinho. Levanto três correntinhas. Volto no mesmo lugarzinho. Faço mais um pontinho alto. E mais um pontinho alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, introduzo minha agulha. Puxo e fecho com um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar aqui que eu fiz o pontinho baixo. Subo mais dois pontinhos altos. Venho aqui, ó, no próximo pontinho alto. E faço um pontinho baixo. Tá vendo que bonitinho que fica? Se vocês acharem que tá ficando muito pertinho do outro, quiser espaçar, pula, pula esse ponto e vem no outro, ó. Ele fica mais deitadinho, tá vendo? Acho que eu vou fazer isso. Aí, vocês que vão, você aqui vai ser aqui mesmo. Agora, vamos fazer três, vamos espaçar. Dá um espaçamento aí maior, porque senão é capaz dele ficar muito juntinho. Ó, pulei esse e venho no outro, ó. Agora, ele fica mais bonitinho, fica mais deitadinho. Três correntinhas. Venho no mesmo lugar que eu fiz as correntinhas. Faço mais dois pontinhos altos. Pulo esse próximo ponto alto, venho no outro e faço um pontinho baixo, ó. E eu vou fazendo aqui. Até chegar aqui, ó. Hora que chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha como que vai ficando. Olha, gente, cheguei aqui, ó, onde vai começar os elinhos. Fiz o meu pontinho, ó. Eu chamo de pontinho onda. Agora, aqui, ó, a gente vai introduzir. E em cada elinho aqui, ó, nós vamos colocar dois pontinhos baixos. Olha que bonitinho que fica. Eu vou fazer o meu até lá na pontinha, aí depois eu mostro pra vocês a viradinha. Cheguei aqui na pontinha, já fiz dois. Faço mais um aqui. E mais, no caso, mais dois e mais dois. Olha, eu faço seis na pontinha. Então, aqui nessa viradinha, eu coloquei seis pontinhos baixos, tá? E agora aqui, ó, eu caminho normalmente. Colocando dois pontinhos baixos em cada um também do outro lado. Vou fazer isso até chegar aqui. E aqui, novamente, eu vou fazer esse pontinho igual que eu fiz do outro lado, tá? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois, quando eu tiver chegando... Quando eu tiver terminando essa parte desses elos aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, tô acabando aqui, vou fazer o outro pontinho alto, tá? Venho aqui, ó, nesse espacinho. Puxo um baixíssimo. Olha que graça que fica. Três correntinhas. Dentro do espacinho, mais dois pontinhos altos. Pulo, venho aqui, um pontinho baixo. Três correntinhas. Dois pontinhos altos no mesmo lugar da correntinha. Venho aqui. Tá vendo? Ó, vai ficando um acabamentinho bacana, diferente. Tudo pra valorizar a peça, né? Se você for fazer pra vender, melhor ainda, né? Valoriza mais ainda o seu trabalho. A cliente fica satisfeita. E você mais ainda, né? Então, gente, aqui, ó, eu vou fazendo o mesmo pontinho. Vou fazer lá do outro lado também, igualzinho fiz esse lado. Se você não quiser fazer, não precisa, como eu falei. Isso é apenas um detalhe, né? Um detalhe a mais na peça aí. Se você também não quiser fazer aquela florzinha, que eu falei que eu vou ensinar também. Se você tiver alguma coisinha de mar, de conchinha, alguma coisa. Você pode também colocar, que vai ficar lindo. Tô terminando aqui já, ó. Ainda falta um pouquinho, mas eu volto com vocês no finalzinho, tá bom? Tô acabando aqui, ó. Vou fazer o último detalhinho. Vem aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. Puxo. Fecho com baixíssimo. Tá? Aqui eu posso cortar a minha linha. Arremato. Puxo bem firme. E aqui, ó, vou puxando ela por dentro. E vou dando nozinho, tá bom? Porque biquíni é uma coisa que tem que ficar bem firme, né? Então, ó. Puxo, faço novo nozinho. Eu vou introduzindo a agulha, assim, meio que, aleatoriamente, né? E vou fazendo. Agora aqui, já tá bem firme, eu corto bem na pontinha. E olha, o resultado. Olha que lindo que fica. Fica bem diferente, tá vendo? Fica bem larguinho aqui essa parte. Fica bem seguro, eu acho, né? Agora, eu vou fazer pro lado de cá também, ó. É igualzinho. E é isso aí, gente. Eu vou fazer um vídeo terminando junto com a saída, que vai ficar muito lindo. E eu vou ensinar vocês também a fazer a florzinha, tá? Vamos lá, então, pra florzinha agora. A florzinha é bem simplesinha essa daí, tá? Laçadinha na agulha. Faço meu nozinho inicial. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui na primeira. E fecho com o baixíssimo, tá? Faço aqui uma correntinha, volto aqui, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui, puxo e faço um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho, faço um ponto alto. Duas laçadinhas na agulha, venho e faço um ponto alto duplo. Tá? E vou puxando ela bem aqui. Laçadinha na agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, faço um meio ponto alto. E aqui, termino com um ponto baixo. Vou puxando, gente. Vai puxando pra caber tudo isso daí aqui. Ó, vou puxando bem assim, ó. Se não, você coloca muita correntinha, aqui fica muito aberto. Tá? Fiz o meu pontinho baixo, venho, faço outro pontinho baixo pra começar a nova pétala. Laçadinha na agulha, meio ponto... Meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo. Laçadinha na agulha. Um ponto alto, meio ponto alto, e vou puxando. E um pontinho baixo. Já fiz a segunda pétala. Vai puxando, gente. Aqui, ó, bem puxadinho. Novamente, um pontinho baixo, puxo. Laçadinha na agulha, meio ponto alto. Laçadinha na agulha. Um ponto alto, duas laçadinhas na agulha, um pontinho alto duplo. Um pontinho alto, meio ponto alto, e um pontinho baixo. Já fiz a minha terceira pétala. Novamente, um pontinho baixo, meio ponto alto, um ponto alto... Um ponto alto duplo. Um ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, e um ponto baixo. Um ponto alto duplo. Fiz a minha quarta pétala. Novamente, um ponto baixo. Meio ponto alto. um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto normal, meio ponto alto, e um pontinho baixo pra finalizar. Aqui é só um, porque eu já comecei com um, vou puxar essas linhas aqui que veio de... Aqui eu corto a minha linha, arremato, puxo bem, vou puxar ela aqui pra trás, ó. E tá pronto. Aqui você pode costurar, tá? Colocar duas, três, ó. Se quiser colocar uma perolinha aqui também, ai, desculpa, gente. Uma perolinha aqui também pode, ou desse lado. Tá? Fica lindo. Pode colocar no vestido também, né, na saída. E é isso aí, gente. Sugestão da videoaula de hoje foi essa parte de cima do biquíni. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula, tá? Que Deus abençoe a cada um e a cada família. E até a próxima videoaula, tá?